A mulher precisa se submeter a algum homem. Precisa. Ah, não. Já dá pra saber por que vão massacrar ela. Pronto. Agora tá achando bom que ela apanhou do... Que vergonha. E aí tão dizendo que... Basile, Nando Moura tá me dando papo reto aqui. Hum, a gente vai ver em casa. Cara, quem que entende uma conversa dessa parece dois malucos. Totalmente estranho. Dei um vídeo rápido no Instagram, falei, nossa, uma mulher Basile. Pelo jeito, nem ela sabe... Sério, a gente vai acabar brigando em algum momento. O cara é doente. A boa não consegue. Olha isso. Quando eu ficava mexendo no nariz, enquanto saía a cataraca zendura, eu fazia uma bolinha e engolia. Eu gosto de pinta. Minha vida é super. Cara, inacreditável. Fala aí, campeões. Vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Mangostações ilícitas e violentas. O que é essa? Este será o tema do vídeo. Eu já vim em algum lugar essa mãe. Porque é influenciadora digital. É como uma coisa de igreja. O processo ocorrendo em segredo de justiça. E parece que ela quer a presença imediata deste camarada aqui. Diz que em uma das ocasiões, inclusive, ela estava jantando e falou assim, meu amor, vamos lá tirar uma foto com o mito, que o mito está aqui. Jair Bolsonaro. O mito não. O presidente. Diz que ele subiu na mesa, começou a mugir e falou, você precisa agora tirar uma foto com o meu presidente, com o meu presidente. Ela não quis, saiu correndo e ele disse que lançou uma faca em cima dela. Esse é o relato. Ah, toque da faca, pô. O senhor há de convir que a Cíntia Chagas passou do limite. Como assim não quer tirar uma foto com o mito? Aquele que come pastel junto com o irmão do Gilmar Mendes pedindo voto pra que ele se torne, e agora é, prefeito? Como assim? E que luta? Essa mulher, eu já vi alguns ídolos no Instagram dela falando umas coisas que era braba. Luta tão bravamente contra o Supremo Tribunal Federal. Como assim ela não quis tirar uma foto com o mito e a sua esposa? Não, foi longe demais. Cíntia Chagas começou a ser execrada pela turma da esquerda. Uma coisa meio básica, tá ligado? Esquerda, depois que deu declarações como essa daqui. A mulher precisa se submeter ao homem, precisa. Já dá pra saber porque que vão massacrar ela. Pronto. Deixar o homem ser homem. E a ação de ser sim em vários momentos. Por isso que ela não quis tirar foto com o mito. Submissa. Ainda que você ganhe mais do que ele, você sempre será mais submissa. Há situações em que você deverá pedir, sim, permissão a ele. Engraçado como esse pessoal pega aqui na sua aposta do pau, e conseguem distorcer segundo a sua própria óptica. O apóstolo Paulo diz que os maridos devem amar as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Este é um amor inatingível por nós. Um amor que está disposto a qualquer sacrifício. Inclusive enfrentar morte de cruz. Para defender, para proteger, para estar ao lado. Quem é que não quer se submeter a esse tipo de amor? Pois é. Para entender mais a respeito de interpretação bíblica, recomendo o canal do Lúcio Campos. Vou deixar o canal dele aqui no comentário fixado, na descrição. Peço perdão aí pelo barulho do cortador de grama, mas achei que poderia ser uma informação relevante para quem está procurando esse tipo de tema. Tá bom? E toda ela dá umas piscadinhas e tudo mais, sem compreender absolutamente nada, porque ela se sentiu fascinada pelo aplauso do gado. Ela ia naqueles sepacs financiados por dinheiro público e fala, não, todes é coisa de imbecil. Como se a gente não soubesse que todes é coisa de imbecil. É, galera. E ela se sentiu deslumbrada, né? Se sentiu maravilhada com aquilo. E aí encontra um cara que é da turma do carteiro desgraças, Gil Diniz. Então por aí você tira. Tem como um casamento desse dar certo? A mulher não entendendo o que o apóstolo Paulo quis dizer com submissão. Quer que não quer se submeter a uma pessoa que te ama tanto, que te respeita tanto. Pô, Lucas, que é o almoço lixo, hein, irmão? Precisa tanto você por aquilo que você é. Está disposto a morrer por você. Morte de cruz. Então essa galera não entende nada. Porque para eles, Cristo, a Bíblia, só serve como mais um degrau para poder alcançar plateia. Pássio, Nando Moura está mandando papo reto aqui. ...seguidores no Instagram, aplausos, moeda financeira, moeda política. Cristo para eles é simplesmente um cabo eleitoral. E aí estão aqui as mensagens que apareceram. Né? Aqui, Lucas... Aqui é uma foto. Essas mensagens foram divulgadas, apesar do segredo de justiça, isso aqui foi divulgado na grande mídia. Então não estou mostrando nada que já não esteja em diversos portais, como Globo, Metrópolis, etc. E aqui está, ela mandou a perna toda beliscada aqui. Amor, para de me apertar. Sério, a gente vai acabar brigando em algum momento. O cara é doente. Amor, não consigo. Olha isso. Estou viciado em beliscar, agora quero beliscar suas pernas. Eu quero sair beliscando mesmo. Continua aqui a marmota, né? Vai esperar dar ruim. Não é que eu estou viciado nisso, eu me enrolei aqui depois falando. Te amo também, a outra falou também, também te amo. E mandou uma... Que conversa satânica é essa, irmão? Que conversa assim? Áudio para ele que foi... Que isso? Amor, ninguém gosta de sentir dor, a não ser que seja uma dor que a pessoa peça para sentir. Rapaz, até a voz é muito chata, né? A voz é chata demais. O cara beliscando as pernas, amor, ninguém gosta de... Você me beliscou, seu... Totalmente estranho. Corno, seu vagabundo, você está me beliscando, seu queigo. Alguma coisa assim. Mas não... Então assim, eu não estou achando legal, não estou achando... Ah, não está legal, não está legal, não está legal. Ai, ai, minha perna, cara. Estou viciado em beliscar. Para, cão. E o bicho está... Para, demônio. Na hora eu até rio para evitar a briga, mas não está legal. Então para. Para, para, se controla. E manda pelo WhatsApp. Por que eu não falo, eu pego aqui um, sei lá, um controle, dá no quengo dele. Está aqui, cão. Para de beliscar. Não é? E aí, essa pobre também, ela sofre muito da mão da esquerda, né? Ela foi aqui dar uma palestra. Hum, convenção de advogados. E aí, do palmo da farinha, mandou cinco reais. Fala, dupla, seu irmão de sangue e alma aqui. Que bom que você é gostoso. Ixi, as bichas estão doidas aqui, ó. Ó, fascista. Ah, começa fascista e agora vira racista. Racista? A mulher é racista pelo quê? Pelo quê? Porque simplesmente disse que entendeu errado ali a passagem da Bíblia? E aí, essa galera, né, que é toda do amor e do bem, agora está achando bom que ela apanhou do deputado bolsonarista. Dá para acreditar num negócio desse? Que vergonha. E aí estão dizendo que também terminou... A galera não sabe de nada. A mundiça, a mundiça não sabe de porra nenhuma do que acontece entre o casal. Mas a mundiça quer uma coisa só. Saber. Vamos saberá, saberá. A mundiça quer saber. E aí, não, não, não. É porque ela está com ciúme de Zoe Martínez. Porque ele tirou uma foto aqui com o Zoe Martínez, está todo chameguento, né? Olha isso. Não viaja, para com isso. Você não abraça ninguém, assim, ninguém nunca via. Apaga! Apaga! Foi só para foto, não via. Apaga! Olha aqui, rapaz. Esse negócio está doido. Eu não vou apagar. Apaga! Apaga! Com licença, eu vou seguir o jantar aqui. Ok. Seguir o jantar. A gente vai ver em casa. Cara, quem que entende uma conversa dessa parece dois maluques. O que é essa, irmão? O que é isso? A briga idiota dessas onde um pede a prisão preventiva e tudo mais. Casa, faz... Aí no Instagram é aquela beleza, cheio de foto, na Itália, tudo mais. Né? Aí quando vai morar três meses, pega e separa. Uma vez eu vi um vídeo dessa mulher falando desse negócio da mulher, que a mulher tem que ser submissa e tal. Vi um vídeo rápido no Instagram, eu falei, nossa, uma mulher base de... Pelo jeito, nem ela sabe. Nem ela. Se submeter a um cara a b****** desse. Cara, não dá pra entender essas mulher, velho. As mulher vem... Fala assim, de um jeito que parece que ela sabe, né? Que elas tão falando que b****** é essa, irmão. Agora, uma coisa que eu posso dizer com certeza... Sociedade patética! É que todos os bolsonaristas que continuam sendo bolsonaristas são duas caras. Vejam, por exemplo, o Raspacu, que agora quer ser prefeito de Fortaleza. Vejam só como é o Raspacu. Nome por nome dos vereadores que votaram contra a transparência e a favor da corrupção. Nome por nome dos vereadores que votaram contra a transparência e a favor da corrupção. Vejam só. Gardel Rolim. Gardel Rolim. Ele tá junto com quem? Isso aqui é André Fernandes, que é ser prefeito de Fortaleza, mais conhecido aqui como Raspacu. Aquele que dava tutoriais de como raspar o próprio ligurro. Antônio Henrique. Antônio Henrique tá lá, pedindo voto junto com Antônio Henrique. Olha lá. Cláudia Gomes. Cláudia Gomes, pedindo voto com Cláudia Gomes. Didi Mangueira. Pedindo voto com Didi Mangueira. Michel Gris. Paulo Martins. Tá junto também. Olha lá. A gente... O cara tem que ser muito para ser político profissional. Imagina o dessa forma. Almoço mandou 5 reais. Muito bom. Muito bom. Olha lá, a barriga servada. Eu tô comendo arroz, feijão, frango, ovo e salada. Maria do Félix. Maria do Rosto. Maria do Rosto. E o peço da Rádio. Trovou da provarência e a parouca da opção. Eu nasci e vim de casa também dentro da igreja. Não foi mais necessário... Isso aí é ele, ó. No... Nasceu e se criou na igreja. Tá aí. Eu saio. Vamos juntos. Mudar o braço. O Fábio. 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 O deputado conservador. Minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Foi voltada para a igreja. Eu boto com o pé no chão. Passa água com o saco dentro, não f... Olha o deputado. Depois passando para a chavada, tem que estar ali. A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Já tentei comprar com nota falsa. Foi um butamico do c... E eu tive que voltar para casa com... Com caramba no chão. Eu era hacker de Orkut. Eu entrava lá e dizia assim, Eu sou viado. Do c... Eu comia catarro. Porque quando eu ficava de pato, eu ficava mexendo no nariz. E quando saia a cataracazinha dura, eu fazia uma bolinha e engolia. A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Porque geralmente quando eu cago, eu termino de cagar, eu me levanto e tiro uma foto do meu cocô. A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Isso aí... Aí, galera. Isso aí é o novo prefeito de Fortaleza. É isso ou o PT, né? Eles não precisam ser bons. É. É por isso que... Por isso que o Lula foi solto. É por isso que foi destruído Escola Sem Partido. Porque eles não precisam ser bons. Eles só falam assim, Mas e o PT? Valeu, Betão! O PT. É isso. E fica nisso. Eu sou viado. Tá bom, eu sou viado. Eu dou um c... Eu dou um c... Eu dou um c... Eu tô falando sério. Eu sou viado. Tá difícil de entender? Eu gosto de pinta. A minha vida sempre... Cara, inacreditável, velho. Inacreditável. Cara, tá aí. Porque tem gente que me acha besta. Me acha... A cidade pequena é um c... Mas não é um c... Porque ela é pequena. Porque também existe um grande. Ah, eu moro em São Paulo. E no dia dele, Fortaleza... A boca do Xandino mandou cinco reais. Xandinal pôde resistir. Let's go. Boom. Bang. You talking a blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own. All on my own.